E hoje vamos aqui para mais um unboxing review de um smartphone da Cubot que é focado em resistência e esse bichão aqui possui 10.600 mAh de bateria para você passar em 3 a 4 dias sem preocupações jogando, ouvindo música e é um smartphone como eu disse focado em resistência que também traz uma proposta de uma coisa a mais bem diferente que você não vê por aí. Deixa o joinha, é bem importante, já carimba o like nesse vídeo e sem mais enrolações bora aqui abrir a caixa desse smartphone aqui. E aqui então nada melhor que abrir até o plástico que eu deixei para tirar com vocês e temos aqui algumas especificações muito importantes como um display, uma tela de 6.5 HD+, temos aqui uma câmera frontal de 16 megapixels e traseira de 48 megapixels que a gente vai testar temos aqui a saída USB tipo C, também uma capacidade de bateria de 10.600 mAh e vamos abrir aqui então para a gente ver esse bichão tirar aqui da caixa, a caixa sempre na cor escura dessa marca Cubot com o nome King Kong 8 aqui na frente e vamos aqui então abrir para a gente poder ver esse bichão que é bem resistente, porque olha só o corpo dele é num plástico bastante resistente e ele tem um plástico também em volta se cair na água, é muito difícil de entrar água nesse aparelho aqui e também umas placas de metal na lateral que eu vou mostrar aqui para vocês também na caixa temos aqui alguns manuais, temos aqui também a chavinha da gaveta do chip e também ele vem com uma película, o que é um diferencial das marcas aqui do Brasil que praticamente nem vem o carregador mais temos aqui uma surpresa que eu tive dois cabos USB tipo C para USB e também veio a fonte, infelizmente eu não olhei, então não veio a fonte padrão Brasil como eu já tenho smartphones da Cubot não fez muita diferença, mas olhe isso aí na hora que você for comprar tirando aí o plástico, a gente vai colocar aqui o bichão para ligar e eu vou mostrar mais algumas coisas para vocês um diferencial é que ele tem uma lanterna que muita gente vai querer ver aqui o resultado dessa lanterna aqui na lateral tem o botão da lanterna e também ele tem uma placa de metal e o botão power de um lado embaixo tem aqui a saída USB tipo C bem enverdada mesmo, então se cair na água não vai ter problema e do outro lado temos o botão volume mais e volume menos e também aqui a gaveta do chip bem enverdada também para não entrar água, olha só, é bem difícil até de remover aqui o chip a gaveta de chip não é híbrida, então é um cartão de memória e um chip e também temos aqui a lanterna que a gente vai fazer o teste, o diferencial aí para quem precisa, trabalha à noite ou mora no local que precisa de uma lanterna vai ser uma mão na roda porque ela é bem potente aqui então temos nas configurações 256 GB de memória interna dá para você expandir com o cartão o Android mais novo é i13 até o momento, dá para sair o Android 14 e também temos 6 GB de memória RAM podendo expandir para 12 GB então dá para você expandir aí para 12 GB de memória RAM com o sistema dá para você fazer isso e aí vai rodar os jogos praticamente de boa com 12 GB caso você expanda aí a memória com 12 GB olha só, essa foi a foto que eu fiz com a câmera frontal num local mais claro e também com a câmera traseira trouxe um bom resultado foi um dos melhores que eu já testei também o foco não é tão rápido mas vocês podem ver que vai funcionar não tem um foco mega rápido mas pelo preço desse smartphone tem um foco até legal para você aí, olha só olha só a foto e também vamos voltar aqui então para a gente poder então ver essa lanterna que eu fiz o teste aqui para você ligar tem que segurar o botão não é só apertar aparece uma segurança para ela não ficar ativando tem que segurar e olha só a potência dessa lanterna desse aparelho se vocês quiserem peçam aí um teste de resistência que é o que eu quero fazer com esse aparelho aqui aproveitar também com esse aparelho aqui e aproveitar o teste de resistência também então peçam aí que eu posso trazer para vocês então a lanterna super potente também testei o jogo do PUBG aqui funcionou perfeitamente não teve lag até porque são 6 GB de memória RAM razoável não tinha muitos apps instalados jogos depende de cada usuário aí também essa questão e dá para você estender para 12 GB também esse aparelho com o sistema não tem o melhor processador do mundo mas no meu teste aqui funcionou de boa para poder jogar não tive lag nem travamento se quiser também posso fazer um vídeo de jogos mais pesados o que ele consegue rodar é só pedir aí comenta aqui embaixo que é bem importante o que você achou desse aparelho e também por último eu fiz o teste nele de música o que se saiu bem também eu achei o som razoável como vocês podem ver aí e aí Tchau, tchau.